E esse é o Jornal da Rede Alespe. Vamos dar um giro de repórteres, né? Quem está com a gente agora é a Melissa Araújo. Então vamos chamar a repórter Melissa Araújo que está com a gente. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe de hoje. Você que tem as informações aqui do Parlamento Paulista, né, Melissa? Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Cuga. Boa tarde, Priscila. Como vocês estão? Graças a Deus. Tudo bem por aqui. Que ótimo. Pessoal, ontem a gente teve muita coisa acontecendo na casa, né? A gente teve a presença do secretário Marco Penido, que é o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ele veio numa reunião conjunta com a Comissão de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esse é um procedimento que está na Constituição do Estado o secretário tem que vir, os secretários, né? Tem que vir à Assembleia para prestar contas da sua pasta. E, periodicamente, essa foi a vez do secretário Marco Penido. Ele destacou dois pontos aí nessa reunião. Foi destacado dois pontos. Um foi o trabalho da Sabesp e a questão da destinação do lixo dos resíduos sólidos. Com relação à Sabesp, com a aprovação do marco legal do saneamento básico do país, os contratos de saneamento deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até o fim de 2033. A cobertura tem que ser de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Então, esse é um ponto bastante importante que foi debatido aí na presença do secretário. Outro ponto importante foi a questão dos resíduos sólidos. A gente sabe que a destinação correta dos resíduos sólidos pode render muito dinheiro. E não só muito dinheiro, mas como também um respeito ao meio ambiente. E a intenção do secretário é reforçar o plano estadual de inspeção e planejamento e controle desses aterros sanitários. E aí ele ressaltou essa questão da movimentação financeira que os resíduos sólidos podem trazer. Então, a presença do secretário na casa traz um aprendizado e aí um esclarecimento bem importante para os parlamentares. A gente teve também a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJR, para quem não sabe, é a primeira comissão que tramita o projeto na casa. Então, o deputado apresenta o projeto e ele vai primeiro para a CCJR para que ele seja verificado a constitucionalidade e o mérito. Então, passando pela CCJ, ele tramita nas outras comissões da casa, nas comissões temáticas da casa. Então, ela é uma comissão extremamente importante. Ontem foram debatidos 23 projetos de parlamentares, 22 de parlamentares e um do governador. O projeto do governador foi o 66 de 2020. Ele altera a Lei 10.393, de 16 de dezembro de 1970, que reorganiza a carteira de previdências e serventias não oficializadas da Justiça do Estado. Então, trata aí da questão da previdência dos servidores. Então, é bem importante também os deputados debateram um pouco esse projeto. Ele passou na comissão, porém, com ressalvas do artigo 1 ao artigo 5º. E aí ele vai tramitar por outras comissões. A gente foi falado também, outro projeto que ganhou destaque, foi o projeto 931, de 2019. Esse projeto é de autoria do deputado Aprígio, do Podemos. A proposta do parlamentar está, na proposta do parlamentar, está a proibição da cobrança de tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado de São Paulo, que não houveram devido à comprovação de efetiva prestação completa de captação de tratamento de esgoto. Isso tem tudo a ver com o que o secretário de Meio Ambiente falou sobre a questão do saneamento básico. E a questão também do tratamento. Então, nesse projeto do deputado, ele quer que... Não é que só conste que a pessoa tenha o esgoto, mas que esse esgoto, de fato, tenha tratamento para que seja cobrado da pessoa. Hoje, de acordo com dados da Sabesp, a gente tem 69,20% das casas do Estado de São Paulo com esse tratamento funcionando. Então, pelo projeto do deputado, só esses 69% pagariam pela tarifa do esgoto. E, por fim, a gente teve também a CPI das quarteirizações. O deputado Edmil Chedi já falou aqui no jornal, a gente já falou aí em outros momentos do jornal sobre essa CPI, e ela vai ter um papel muito importante na casa. Uma vez que todas as secretarias têm esses contratos, que podem ser quarteirizados. Então, os deputados vão fiscalizar, vai ser um trabalho árduo, a gente não tem dúvida disso. A CPI, a gente lembra que são 120 dias de operação, e ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, a gente vai ter aí trabalhos bem árduos. E outras CPIs aí que vão operar. A gente lembra também que são... Pelo regimento interno da Assembleia, a gente só pode ter cinco CPIs operando na casa de uma vez. Então, essa é uma delas, a das quarteirizações. A gente tem a das fake news, e a gente tem de outros temas aí que também vão começar a funcionar e que vão trazer aí para a gente... Que vão trazer para a gente aí mais informações sobre... Vão trazer para a gente aí mais informações ao longo dos próximos dias. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na Assembleia, tem que estar bem intenso as atividades da casa. Dá para a gente acompanhar quem... Até quem não conhece o andamento da casa, dá para acompanhar e aprender muito. A CCJ mesmo é uma comissão que nos ensina muito, porque ela identifica ali a constitucionalidade dos projetos. A maioria dos deputados que participam da CCJ são advogados. Não é uma regra, mas a maioria dos que estão compondo a comissão tem essa característica de serem ligados ao direito. Então, ali a gente aprende muito. São extensos debates ali que se verifica a constitucionalidade, debate-se a constitucionalidade dos projetos. Então, é um grande meio de aprendizado aí para todos nós. E hoje, como você falou, Guga, a gente vai ter aí o plenário para discutir dois projetos e amanhã também a gente tem uma agenda bem extensa na casa, viu? Vocês têm dúvidas? Não, Melissa, sem dúvida nenhuma, há muita coisa acontecendo amanhã e você aí trouxe as informações bem detalhadas. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe dessa quinta-feira, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês, viu? Obrigada. Boa tarde, Melissa. Boa tarde. Essa foi a repórter Melissa Araújo, aqui da equipe da Rede Alespe, que trouxe informações de coisas, né? De eventos que acontecem aqui na casa e daqui a pouco nossos repórteres girando aí com mais informações para você que acompanha a nossa programação.